Carreata aí do Marcelo aí, o prefeito da cidade, relegendo de novo aí, ó A carreata vai passar aí na rua agora, agora, agora aí, ó Vejam aí, galera, a carreata aí passando aí agora Oi? Marcelo Pinheiro, um abraço a todos os moradores Um abraço a nossa amiga, Vilminha, Grande Vilma Oi! Um abraço a você e a sua família Sarvedo não vai parar, Vilminha Obrigado pelo respeito e pelo carinho Dia 15 de novembro, vamos voltar a oz Grande Renato, Juliano, um abraço pra vocês É! É 11 na cabeça, é dia 15, é 11, é Marcelo Pinheiro Estamos aí com o nosso prefeito, agradecendo vocês por mais de 80% dos moradores Grande Faleu, um abraço pra gente, eu vou ali Ah, carreata aí, ó, Marcelo Pinheiro E aí E aí E aí E aí E aí Amém. A carreata, a carreata do prefeito Marcelo Pinheira. Olha a carreata, a carreata do Marcelo Pinheira aí, ó. Relegendo o prefeito da cidade aí, galera, ó. É 11, é 11, Marcelo Pinheira aí, ó. É 11, Marcelo Pinheira aí, ó. Olha a carreata aí, galera. É 11, Marcelo Pinheira aí, ó. Pra prefeito de novo na nossa cidade, galera. É 11, Marcelo Pinheira aí, ó. 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 Olha aí galera A carreata aí Marcelo Pinheiro Passando aí na nossa rua Tem bem mais carro lá galera Olha a carreata A carreata É carro demais A carreata 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 E aí, galera, carreata E aí, galera, carreata E aí, galera, é carro para arrastar de inchada nesse trem aí, ó Até o próximo vídeo aí, galera